Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui querendo me justificar com vocês. Obrigada, com vergonha. Agora tenho 550 inscritos, 550 pessoas, é muita gente já para mim. Para quem começou há dois meses, há três meses, e quem botou o canal e já tem todos inscritos, é muito gratificante, né? E estou chateada, com vergonha, com o que aconteceu, e vim aqui justificar. Não tem, não tem como justificar. Né? Aconteceu. E eu estive olhando o vídeo na TV também, e o meu genro, que contou para minha filha, que todos os vídeos que eu coloco no canal, ele assiste. Só que a gente assiste no celular, né? Eu também gosto de assistir na TV. E ele assistiu na TV. Na TV 4K, né? Você vê todos os detalhezinhos, pequenininhos. A gente tem que tomar cuidado com isso. E faz muito tempo que, como eu moro numa fazenda e tenho muita alergia no rosto, vou tentar remendar alguma coisa aí. Não sei se eu vou conseguir. Mas, às vezes, é engraçado. Às vezes, é nojento. Não sei que tem muita gente que vai sair do canal, sei lá. Vai ficar chateado, né? E eu estava aqui em casa, de noite, ontem, e a minha filha mandou uma mensagem. Mãe, nós estamos vendo o seu vídeo aqui, tal. Falando. Caramba, vou mandar o vídeo para a sua doutora, tal. Não sei o que. Então, tá. Só que tem um macaca saindo do seu nariz. Tem uma limpada no nariz lá que tem. Não é, gente. É cabelo do nariz mesmo, entendeu? É que eu não quero mais tirar. Porque eu moro numa fazenda e não tem muita poeira. E esses cabelos do nariz da gente servem para filtrar, né? Para não ir para o pulmão, a sujeira, a poeira, essas coisas todas. E eu fui ver, realmente, eu fui assistir na TV, realmente aparece. E eu não sei o que fazer, se eu retiro o vídeo do canal. E o pior é que é um dos vídeos que está sendo, assim, muito visualizado, sabe? Hoje eu estava olhando, tem 40 visualizações, 44, uma coisa assim, não me lembro direito. Mas é um vídeo muito visualizado. E ainda, para completar, eu fui assistir ontem. Porque, às vezes, eu coloco o vídeo aqui. E antes de eu colocar aqui, ou depois que eu coloco aqui, eu coloco ele no Instagram também. Quando eu estar falando com dois públicos para você adquirir inscritos, eu peço no Instagram para que as pessoas se inscrevam no meu canal. Porque, às vezes, eu coloco um vídeo lá da 1500, 1600 visualização, naquele réus, né? A minha filha falou que não é réus que fala, é rios. Mas eu falo réus porque está escrito em E, dois E lá, né? Então, é rios que fala. E a importância de eu falar, da maneira de eu falar correto, de falar ou não português para o inglês, o inglês para o português, isso daí, eu aprendi até na escola, que a gente não precisa ser, falar corretamente o inglês. A gente não fala nem o português correto, porque a língua mais difícil do mundo é o português, né? Desculpa, gente. Então, eu estava vendo lá que eu falo réus e estava divulgando lá. Eu divulgo meus vídeos, meus vídeos que eu coloco aqui no canal, eu divulgo meu canal no Instagram, né? E vice-versa, divulgo o Instagram no YouTube. Apesar de eu, assim, sabe, eu não sou muito chegada no Instagram. Eu gosto muito do YouTube, porque o YouTube é uma coisa mais simples, é uma coisa que você fala diretamente com as pessoas, né? Você conta, você mostra o seu dia a dia. E não, no Instagram é muita fotografia, muita foto, né? Você tem que mostrar a sua imagem, mostrar, às vezes, até uma coisa que não é real, né? E eu gosto de mostrar a realidade, minha. Eu sempre fui assim. Às vezes, as pessoas que moravam num bairro, em Tangará, que era muito chique, no Parque das Manções. E eu sentia que eu era vergonha do bairro. Por quê? Eu continuava com a minha simplicidade. Era o bairro mais chique de Tangará da Serra. E eu continuava na minha simplicidade. Então, eu ia nas festas, assim, elas me convidavam para ir nas festas. Eu falava, não vou, eu vou nas festas. Aí elas insistiam, não, a gente quer que você vá e tal, as mulheres do bairro, né? Porque o bairro, o Parque das Manções, foi praticamente feito pelo Grupo Itamaraty, na época, né? O Grupo Itamaraty adquiriu vários terrenos lá e fez várias casas. E meu jeito de ser, gente, descontraído, assim, eu gosto de ser feliz, eu gosto de ser alegre. E eu via que eu não combinava com aquilo, sabe? E eu morava no Parque das Manções, em Tangará da Serra. Era um bairro muito chique, era o bairro mais chique da cidade. E, então, eu não, eu não era aquilo tudo. A minha casa era cheia de gente, eu amo receber as pessoas, eu não gosto de ir na casa dos outros, mas eu gosto de receber. Eu não gosto muito de ir em festa chique. E elas faziam umas festas chiques, assim, muito chiques, e arrumava até a roupa para eu ir. E eu não ia, às vezes eu ia, sabe? Só que não era a minha praia, não era o meu ambiente. Para vocês terem uma ideia, eu não gosto de praia. Olha só, uma pessoa não gostar de praia. Então, uma época lá, eles ficaram horrorizados quando eu disse isso. Nossa, uma pessoa não gostar de praia não é esquisito, né? Eu não gosto de praia. Não gosto, não é assim, não. Se voa, minhas filhas falavam, vamos, mãe, tal, vou com elas para fazer companhia. Mas não é, não é a minha praia. Não gosto de... Ah, outra coisa que as pessoas ficam horrorizadas quando ficam sabendo. Eu não gosto de comida japonesa. Nem gosto, acho. Não é, não é meu, sabe? Deixa eu desligar. Então, eu comecei falando de um assunto e acabei mudando para outro, né? E, afinal de contas, eu vim aqui para justificar um vídeo que eu fiz. E para justificar outro erro também, que eu fiz num vídeo curto daqueles do YouTube. Shorts, que chamam? Shorts, né? Shorts, sei lá como que é. De inglês, hoje em dia, você tem que saber falar inglês, sempre que você não sabe nem o português correto. Então, aí, deixa eu contar para vocês o que estava acontecendo. Aí, eu estava falando da comida japonesa. Não gosto da comida japonesa. E não gosto das coisas muito chiques. Foi por isso que eu desviei o assunto. Mas eu estou aqui para falar do meu vídeo. É que eu estou envergonhada de dizer. Aí, eu queria a opinião de vocês. Se eu tiro o vídeo do canal, se eu paro de fazer vídeo. Porque, gente, isso é uma tragédia. Para cozinhar, vocês viram o pampeiro que eu faço, bato em panela, né? Antes, eu falava durante a receita, tudo uma mulher criticou e depois ela criticou. Outra criticou também, que não era para eu falar tanto e reduzir mais a... Ser mais rápida nas receitas, né? Estava demorando muito. Aí, onde eu estava assistindo a Cláudia, Mesmas pessoas, não sei se é a mesma, Elas falaram também a mesma coisa para a Cláudia. Que tem que falar menos enquanto está fazendo a receita. Tá? Estava assistindo a Isamara, mesma coisa. Então, acho que não é só comida. Então, aí, eu fiquei até mais tranquila. Eu sou nova, né? Na internet, nova no YouTube. Sou nova, mas estou com 550 inscritos, né? Quero ver quem, em três meses, consegue tudo isso. Sem fazer live, hein? Graças a Deus. Até agora, não consegui ainda instalar. Meu computador está aqui até. Não consegui ainda instalar o Google Promos, né? Mais uma palavra em inglês. Para poder estar fazendo live. Aí, outra coisa que eu ia dizer para vocês também. Aí, tá. É bom. Então, está lá. Se você assistir na TV, você vai ver que no vídeo tem. Aparece alguma coisa dentro do meu nariz. Mas, não é. Eu estive olhando. É meus cabelinhos mesmo, da minha narina, que aparecem. Não tem nada a ver com sujeira do nariz. É que os cabelinhos da minha narina aparecem. Nesse vídeo passado, né? Sem ser nesse que está da minha ansiedade para a viagem ou o anterior. O anterior. Não é. Se eu me lembro. Acho que eu vou deixar ele aqui na descrição. Eu vou deixar o link dele. E outro detalhe também. Apesar que eu não... É. É esse aí. Esse vídeo. Sem ser nesse da ansiedade no anterior. Porque esse eu estou na ansiedade da viagem, né? Para mim. Para eu viajar para a casa do meu pai. Que é o lugar que eu mais amo na minha vida de ficar. É a casa do meu pai. Então, eu tenho que ir lá, assim. A gente sempre comenta aqui entre os filhos. Que a gente tem que ir lá enquanto ele é vivo. Porque depois que ele falecer. Que lá não vai ter graça nenhuma mais para a gente, né? Porque depois que a minha mãe foi, já ficou triste. Agora, há sete anos atrás que a minha mãe faleceu. E depois disso, ficou só meu pai lá. Então, ele ficou, assim, num lugar, assim, gostoso. Porque meu pai está lá. E meu pai é uma pessoa bem alegre, assim. Como eu. E aí, o que eu quero dizer para vocês? Aí, teve um erro de português ali. Um erro de grafia. Um erro de interpretação. Um erro de... Ah, sei lá. Um erro. Muito... Eu achei que a palavra eu poderia escrever. Aí, eu coloquei aqueles vídeos curtos. Coloquei... Eu colocando sal no queijo. Entendeu? E vários comentários surgiram do... Do pombo. Eu coloquei pombo, sal no queijo. No título do vídeo. E o mais engraçado de todos foi que um inscrito ontem. Eu esqueci até o nome dele. Porque o nome dele é difícil. Maicon, parece. Ele é um inscrito no meu canal. Ele falou... Ele estava rindo. E dizendo que ele entendeu. Pombo. Pondo... Está escrito pondo, sal no queijo. Aí, ele colocou. Pombo. Ele entendeu que era pombo sai do queijo. Gente. Eu rio muito. Porque pombo. Eu fui olhar. Eu falei. Será que existe essa grafia? Existe. Pondo existe. Eu pondo algo em algum lugar. Eu fazendo alguma coisa do verbo. Pôr. Entendeu? Mas não sei se existe a grafia. Se esse português é correto. Então... É um vídeo rápido aí no canal. Vocês dão uma olhada. E o Durk, ele tem muitas visualizações. Muitas. Muitas. Eu acho até que o pessoal está visualizando. Porque também está entendendo igual esse meu inscrito. que escreveu pombo sai do queijo. Mas está bom, gente. Aí, vocês me dizem aí. Se eu realmente não tenho condições de continuar com o canal no YouTube. Eu vou dar três opções para vocês. Se eu corrijo o vídeo, tiro ele do ar. Esse é o que está aparecendo. Quem vê na TV, vê assim. Entendeu? Agora, quem vê no computador, vê no celular, não consegue ver. Porque não define tanto a imagem, né? Apesar de eu filmar em 4K, eu estava vendo com o César, da mochila cheia lá. Ele estava dizendo o seguinte. Não filmar no 4K. Melhor filmar no 1080 lá, por 24 lá. Então, eu passei a filmar assim. Até na GoPro está sendo assim. Estou filmando assim. Tá bom? Deixa eu acabar, senão daqui a pouquinho o vídeo vai ter duas horas de duração aí. Então, aí vocês dão uma olhada lá. E se eu tiro o vídeo do canal, se está muito nojento. O YouTube não mandou nenhuma retificação, nem colocou alguma pendência lá. Talvez o YouTube também assiste por computador e por celular, né? Então, não tem assim alguma coisa que me peça para tirar o vídeo. Assim, do YouTube não. E eu quero saber de vocês. Se vocês acharem muito nojento, eu vou tirar. Aí eu tiro, realmente. E foi inclusive um dos vídeos que eu gravei mais alegre, assim, sabe? Porque eu estava muito alegre naquele momento. A minha filha tinha ligado, falando que a ultrassom da minha filha estava tudo bem. Que o bebê estava bem. Estava todo feliz e fui gravar o vídeo. E nem prestei atenção nesse detalhe, que estava com muito erguido a minha cabeça. E estavam aparecendo os cabelinhos do... Os cabelos do nariz, né? E tal. Mas tá bom. Vou parar por aqui. E aí, já justifiquei o que eu tinha que justificar. E vou filmar ali fora, ver se as aradas estão ali, mandando bom dia para vocês. E é isso aí. Tá bom? Vocês que veem aí se eu tiro o vídeo do canal. Se eu mudo a minha grafia lá do pão do sal no queijo. O pão do sal no queijo. E tá bom, gente. Tá? Quem gostou, deixa um like. Fazer que nem o Romil do marido da Maria lá no Recanto Sossego. Quem gostou, deixa um like. Quem não gostou, deixa dois. Se inscreva aí no meu canal. Ative o sininho, né? Que diz que eu nunca falei isso. Ative o sininho. E... Vamos aí, rumo a mil inscritos. Se eu conseguir, né? Porque só acontece comigo essas coisas, com mais ninguém. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pôr o vídeo no canal, então. Para retificar tudo o que eu disse. Corrigindo os erros. Vamos ver o que vocês vão dizer aí. Tá bom? Vai para o Instagram. E vai para o YouTube. O YouTube, muito poucas pessoas comentam. As pessoas são quase... São todas da minha idade, né? Então, a maioria que assiste meus vídeos são pessoas de fora, de outros países. Eu estava olhando agora. Tem um monte de países diferentes. É... Tem uns lugares que eu não conheço. Aí que estão. Esqueci o lugar. Esses dias que eu vi alguns vídeos de lá também. Que eles estão me seguindo. Estão inscritos no meu canal. Portugal eu tinha visto já. Mas esses outros países eu não tinha visto ainda não. A Índia tem também agora. Então, tem um... Essas pessoas não entendem o meu linguajar. E talvez... Vamos ver o que vai dar. Tá bom? Vocês veem aí e avaliam. O pessoal do Instagram criticam. Falam mais. Mas o pessoal do YouTube... As pessoas acham que por eu ser uma senhora, né? E o pessoal do YouTube é bem legal comigo. Nunca recebi, assim... Recebi naqueles do requeijão de corte lá. Aqueles lá eu recebi algumas coisas negativas. Porque na época eu não tinha internet. Quando eu coloquei aqueles vídeos, né? Aí depois até editei. Então, eu recebo algumas críticas lá, assim... Que não dá pra ver o vídeo. Crítica não. Eu adoro receber comentários. Que as pessoas tentam falar alguma coisa pra... Pra me ajudar, né? Porque as críticas são construtivas, né? E são pessoas do mesmo nível de idade da gente. Que vê, tem pessoas que eu vejo que... E pessoas que me conhecem, né? Nesses dias no Instagram mesmo... Teve bastante gente que me conhece que... Entrou no meu canal por eu ter pedido lá no Instagram. Acho que nem sabiam que eu tinha canal, né? E achei até legal, sabe? Que teve gente que falou que fez até conta, assim... Fez a conta com o e-mail lá. Só pra se inscrever no meu canal. Então, eu fiquei até emocionada. Teve dias dessa semana que eu andei até chorando. Assim, pensando, sabe? Olha só. A pessoa tem esse carinho, né? Fazer o e-mail. Ou, às vezes, ir lá só pra poder se inscrever no meu canal. Que carinho, né? Que bom. Que... Então, às vezes, você pensa... Acontece uma tragédia. Aconteceu. Só isso. Só comigo mesmo, né? Porque com outras pessoas não acontece. Aí, eu fiquei pensando. Será que não é um aviso pra eu parar com isso tudo? E tentar fazer outra coisa? Ou... Aí, depois, as pessoas mandam lá mensagem. Outras criticam, assim, porque apareceu isso. Porque apareceu eu escrevendo o conto, né? Será que existe esse português, né? Essa palavra em português? Então, é gostoso você receber, ouvir as pessoas darem a opinião delas, né? E no YouTube, nem tanto. Não tenho tanto. Mas, também, é porque também tenho poucas visualizações, né? Nos vídeos curtos, eu tenho mais visualizações. Nos vídeos antigos, que eu coloquei no canal, era na época que eu não tinha internet. Então, assim, tinha internet, mas era de... Essas internet de dar claro, sabe assim de... Não se diz, esqueci o nome agora. Então, elas não são muito boas, né, gente? Pra você fazer um download de um vídeo, né? E aí, então, ficava o vídeo sem terminar. Alguns vídeos tá lá, parados, sem ter terminado até hoje. Da edição do requeijão de corte mesmo, tá assim. Até hoje, não terminou, né? Mas, chega de falar, senão eu vou falar até amanhã aqui. Não vou ficar dois dias aqui falando e não vou resolver nada, tá bom? Se inscreve. Deixa muito like aí. E rumo a mil inscritos. Ative o sininho. O que mais? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. Tá? Fui.